Nosso decore trouxe aí muitas e muitas dicas pra você de iluminação com muitos profissionais, com o oferecimento de Cialuz Iluminato Design. E hoje nós fechamos o ano com os diretores Andresa e Adriano. Prazer em estar com vocês aqui, fechando esse ano. E que ano, hein? E pra resumir esse ano numa palavra, acho que foi um ano pra nós, e eu acho que pra muitas pessoas é um ano de superação, né? Ninguém tava preparado pra isso, né? Acabou pegando todos de surpresa aí, aí... Mas sobrevivemos, graças a Deus, entendeu? Com muita luta, muito trabalho, né? Foi um ano que eu falo que nós... é aquilo que o Adriano acabou falando. Nós temos que repensar, né? Repensar nas coisas, repensar no momento, repensar no futuro. Mas sobrevivemos, graças a Deus, a Cialuz tá aí. No nosso Decora no decorrer deste ano, que a gente trouxe aí muitas e muitas dicas, uma das coisas interessantes que aconteceu em 2020, até foi uma profissional um dia brincando aqui com a gente, falou, falou, Lelinha, o povo descobriu que tem casa. Porque realmente houve, mesmo diante de toda a pandemia e situações muito difíceis, o mercado de construção, decoração, arquitetura explodiu, né? As pessoas começaram a dar valor mais à vida que ela levava, né? A vida que ela tem, a casa, o conforto da casa, o bem-estar da casa, a iluminação que ajuda a trazer esse bem-estar pra vida, né? Então, assim, como que eu vejo esse ano? Eu vejo esse ano a gente entrando no mar e aquelas ondas vindo e tentando derrubar. Mas você continua com força e união, todo mundo junto. Então foi... a gente conseguiu passar juntos. A Cia Luz, o seu programa, essa parceria que a gente tem, que não é de hoje. Nós superamos tudo juntos, né? E isso é o que a gente traz aqui pra dentro, né? Essa união que conseguimos levar juntos. Todo mundo de mão dada, não houve percas e superamos. Que legal! Adorei o modelo do Mário. É bem isso. É aquela onda que vem, vai te derrubar, mas não derrubou. E é isso que importa, né? O importante, eu acho, é essa coisa da luta, né? De lutar e ter conseguido. Acho que essa coisa dos parceiros, da equipe, dos colaboradores, dos clientes também, né? Porque é um conjunto de coisas que um não abandone o outro. É isso mesmo, Dali. Eu acho que agora o momento é de a gente estar preparado pra juntos enfrentarmos o próximo ano. Com superação, com força, com garra, com união. E é essa parceria que a gente tem com clientes, com os arquitetos, com os nossos fornecedores, com os nossos colaboradores. União. A gente vai estar junto pra superar e pra crescer. É isso que a gente espera do próximo ano. Exatamente. Que 2021 seja um ano de sucesso pra todos, um ano de saúde, né? E de um novo percurso. E a Cielos deseja a todos, agradece primeiramente a todos, a nossa equipe, aos profissionais que hoje são nossos parceiros, aos clientes que também, eu falo, que fazem parte da nossa vida, da nossa história, né? Pelo ano, pela parceria de sempre, que 2021 seja um ano de sucesso também pra nós e pra todos, né? Que venha 2021. Que venha 2021.